A Polícia Civil realizará nos dias 20 e 21 de setembro mais um leilão de veículos apreendidos por infração de trânsito na comarca de Caratinga. Desta vez, serão leiloados os veículos apreendidos no pátio Ferveu Alto Socorro, situado na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Zacarias. Serão leiloados 481 veículos, entre motocicletas e automóveis, sendo que destes, 159 são considerados servíveis, que poderão circular novamente após reforma, vistoria e licenciamento, e 111 sucatas, que não poderá voltar à circulação. O delegado de Trânsito, Dr. Nilson Belmiro, falou sobre o leilão. Está prevista em lei que estes veículos, após 60 dias de apreensão, caso não sejam regularizados pelos proprietários, eles podem ir a leilão exatamente para que sejam quitados estes débitos referentes a multas, a distribuídos, as próprias despesas com remoção e guarda destes veículos. E também tem uma necessidade de que estes veículos voltem à circulação, caso seja possível, ou que eles sejam desativados, sejam baixados, para apenas que se faça aproveitamento de peças deles. Porque não é interessante para a economia também que estes veículos fiquem parados no pátio indefinidamente, né? E em relação àqueles que são sucateados, também aí uma destinação ecologicamente correta, pelas empresas credenciadas, que tem todo um procedimento para destinar aquelas peças que podem ser comercializadas, algumas só podem ser destinadas realmente à reciclagem. O delegado de trânsito explica que como medida de prevenção sanitária, para participar do leilão, o interessado deverá fazer um cadastramento prévio e somente será permitida a entrada no dia do leilão destas pessoas cadastradas, de acordo com o tamanho do espaço do local do evento. O cadastramento poderá ser feito pelo e-mail leilão arroba caratinga.pcivil.mg.gov.br ou diretamente no pátio, onde preencherá um requerimento. O leilão de veículos considerados recuperáveis, onde poderão participar qualquer cidadão, maior ou menor emancipado, acontecerá no dia 20 de setembro, no Salão de Eventos do América Futebol Clube, situado na rua Doutor Maninho, centro da cidade. Já os veículos considerados sucatas, onde apenas empresas credenciadas e cadastradas pelo DETRAN-MG poderão participar, acontecerá no dia 21 de setembro, no pátio Ferveu Alto Socorro. Nesse momento atual se realiza o leilão, mas com alguns cuidados para se evitar a propagação do coronavírus. Então, nesse momento atual, embora qualquer pessoa possa participar do leilão, há necessidade de se fazer um cadastro prévio. No site do DETRAN tem orientações sobre isso, aqui na regional pode ser orientado também, ou até mesmo junto à empresa credenciada, onde está ocorrendo a visitação nesses dias. As pessoas interessadas em participar do leilão poderão se dirigir até o pátio Ferveu e realizar uma visita para inspeção visual dos veículos, que está sendo realizada desde o dia 30 de agosto. A visitação começou agora no dia 30 de agosto, vai até agora 10 de setembro, em horário comercial da empresa e onde estão recolhidos esses veículos. Começa às 8 horas da manhã, vai até às 17 horas e tem um intervalo para almoço. Os lances iniciais das motos recuperáveis serão de R$ 50, dos carros R$ 100. O edital e a tabela de veículos a serem leiloados poderão ser baixados no site do DETRAN-MG Menu Leilão ou diretamente na Delegacia Regional de Polícia Civil, situada na Avenida João Caetano do Nascimento, bairro Limoeiro e no Pátio Ferveu. A comissão de leilão frisa que não existem despesas com o pátio e nem comissão para o leiloeiro. E aí